Olha que coisa mais linda É coisa mais linda e eu te vi passar Ah, porque tudo é tão lindo Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que nem a somenha Que dá pra prazer sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Te dará no corpo Te fica mais linda por causa do amor Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, porque tudo é tão lindo Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que nem a somenha Que dá pra prazer sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Te dará no corpo Te dará no corpo Te dará no corpo Que fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Tchau, tchau Tchau, tchau